Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar pra vocês o nhoque, que sem brincadeira, quando eu peguei a receita eu não levei muito a sério não. Mas só fazendo pra ver como é bom, gente. É muito, muito gostoso e muito fácil de fazer. Só façam, depois vocês me dizem o resultado. A gente vai começar colocando no liquidificador duas xícaras de arroz cozido. Aquele arrozinho pronto que sobrou na geladeira. Aí a gente vai colocar três ovos inteiros. Os meus aqui são grandinhos, tá? 300 ml de leite dá mais ou menos uma xícara e meia, tá? Uma xícara de chá. E sal, lembrando que o arroz já tá temperado, então não pode exagerar. A gente vai deixar bater bem até dissolver todo o arroz, ficar uma mistura bem lisinha. Em seguida vai passar pra uma panela. A gente vai cozinhar em fogo médio até ele começar a encorpar, sempre mexendo. Isso vai levar mais ou menos uns três minutinhos. Depois disso a gente vai acrescentando aos poucos meia xícara de chá de farinha de trigo. E vai mexendo até ele começar a soltar do fundo da panela. Chegou nesse ponto, a gente vai tirar do fogo pra amornar. Enquanto isso, eu vou passar pra vocês uma dica de um molhinho que eu fiz. Assim, aproveitando o resto de tudo que eu tinha na geladeira. Eu tinha meio gominho de linguiça, eu tinha um quartinho de pimentão, um pedaço de bacon. Tudo coisa assim que não tinha o que fazer com tão pouco. Então a gente pica tudo isso, coloca na panela. Lembra sempre de deixar o bacon daquela fritadinha bem forte pra ficar aquele gostinho, né? E vamos misturando tudo isso, um pouquinho de cenoura. Ou o que tiver na geladeira, vocês vão colocando pra fazer o molhinho. Depois é só acrescentar o molho propriamente dito. Pode ser o molhinho de sachê. Ou se você faz o seu próprio molho bacana também. E vamos deixar de lado que é pra acompanhar. Assim a gente não desperdiça nada que tem na cozinha. Agora vamos voltar pro principal dessa receita que é o nhoque. Depois de morno, a gente vai enfarinhar a bancada, separar porções pequenas da massa e fazer rolinho, como no nhoque tradicional. Lembrando que se ele fica muito frio, fica ruim de enrolar. Tá? Então é bom que isso seja feito com ele morninho mesmo. A gente enfarinha, faz os rolinhos, corta em pedaços do tamanho que você quiser. E nesse meio tempo a gente já deixa uma panela com água fervendo, um pouquinho de sal e vai colocando os pedacinhos lá pra fervura. À medida que eles vão subindo, é sinal que eles já estão prontos, já estão cozidos. Aí você vai retirando e passando pra um refratário ou pra tigela que você for servir. Depois disso é só colocar o molho por cima. E gente, sem brincadeira, vai ser o melhor nhoque que vocês já provaram na vida. Podem acreditar, e olha que eu sou descendente de italiano, hein? Pra eu falar que o nhoque é bom, é porque ele é bom mesmo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, foi muito bom. Eu espero vocês amanhã uma receitinha nova e o carinho de sempre. Beijo grande e fiquem com Deus. Beijo grande e fiquem com Deus.